Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus em várias passagens. Perdão, começando com a passagem de Salmo, capítulo 119 e também em 1 Samuel, capítulo 7, o versículo 3. Falando sobre a importância de nós afiarmos as nossas ferramentas espirituais. A importância de afiarmos aquilo que é tão importante que nos ajuda a fazer a obra de Deus, fazer aquilo que é tão importante, o nosso trabalho para Deus. Assim como um marceneiro tem que, com muito cuidado, afiar suas ferramentas, porque ele está mexendo com madeira, com matéria-prima, que precisa ser moldada, cortada e manuseada com ferramentas que estão afiadas, para que saia ali uma boa, um bom produto, que saia ali algo bem feito. É assim na nossa vida também. Quando nós fazemos muitas coisas para Deus, trabalhamos para Ele, nós temos que ver um pouco as nossas ferramentas espirituais. Elas devem estar também consertadas, arrumadas e afiadas. Eu estou tirando esse pensamento de um devocional que eu li, muito interessante, que fala sobre isso. Eu gostaria hoje de compartilhar com você este pensamento, tá bom? Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Salmo 119, depois de uma passagem ali em 1 Samuel, no capítulo 7, tá bom? Eu agradeço a Deus e louvo a Ele pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas. Hoje eu estou com um acessório muito bonito, com uma blusa, pena que não dá para ver os detalhes todos de uma renda que tem nesta blusa, mas ela é muito linda. Ela é uma coleção da Belarte, que também é uma marca muito conceituada, que está ali à disposição das pessoas que vão ali comprar na Nelly Modas, para você ficar mais bonita, uma nova coleção. E eu quero te convidar a você ligar para a Nelly. O telefone dela de contato está na tua tela, que é o 9136 3082. E você poderá fazer o teu agendamento, ir para a loja, conhecer tudo de lindo que tem ali, para você ficar muito bonita, tá bom? E também você pode comprar também, não somente vestimentas, roupas bonitas, mas também tem muitos acessórios, semi-joias, bolsas, cintos, muita coisa bonita para você. Eu também agradeço a Deus pela parceria que este ministério tem com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. E na tua tela você vai ver o contato da Adriana, 919-4274, tá bom? É o telefone de contato para você conhecer também a Adriana e também fazer a tua agenda, aí agendar o teu momento para você se arrumar e ficar bonita, se produzir. Você pode conhecer também o trabalho da Adriana através da nossa fanpage. Você entra na fanpage, você vai conhecer ali o endereço dela e o trabalho dela também. Quero mandar um abraço a essas nossas queridas patrocinadoras que estão junto conosco, são parceiras nesse ministério. Quero também lhe incentivar a você abençoar e você também ir para essa loja, esse salão, porque eles abençoam esse ministério que lhe abençoa. Amém? Nós também louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM, pastoreada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja atuante, uma igreja abençoada, missionária, visionária também. E dentro dessa grande igreja, desse grande mover de Deus, está um braço da igreja muito importante na área da educação, que é a Faculdade Boas Novas. E a Faculdade Boas Novas é uma faculdade de excelência aqui na cidade de Manaus, e você pode aí, pelo site que está na tua tela, conhecer um pouco melhor, e você poderá também ligar ou também entrar no site, para conhecer um pouco os cursos, matrícula e tudo mais. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E nós louvamos a Deus por você, você que é um semeador deste grande mover de Deus, deste grande projeto que é a Boas Novas. Que o Senhor venha lhe recompensar, que o Senhor venha lhe abençoar, porque você está com uma visão de Deus, visão do reino, para abençoar vidas. E nós queremos hoje dizer para você muito obrigado, porque você está de uma maneira atuante, como um ofertante, como alguém que está semeando com a tua oferta voluntária, neste grande projeto, que Deus venha lhe recompensar. Amém? Quero agradecer a todos que são parceiros aqui, fiéis neste ministério. Que o Senhor venha lhe abençoar, e que são também participantes de modo geral, de todos os projetos da Boas Novas. No final deste programa, nós vamos orar com você. Nós queremos te convidar agora, a você ligar para nós. Nós queremos orar pela tua causa. Orar juntos, uma oração de concordância, concordando, dizendo amém, sim, Jesus, Sara, sim, Jesus, liberta, sim, Jesus, muda circunstância, sim, Jesus, vai na frente, sim, Jesus, eu concordo. É muito importante essa oração. Por isso, eu te convido a estar conosco nesta oração, e você pode ligar para o número que está na tua tela, e colocar o teu pedido para os nossos atendentes, chegar aqui no estúdio, e juntos nós vamos levantar um clamor, porque nós cremos no poder da oração. Ontem eu tive o privilégio de estar no Chá de Mulheres, aqui em Manaus, da Área 6, pastoreada pelo pastor Sales Vieira. Quero enviar um grande abraço à sua querida esposa, pastora Ilda Vieira de Souza, uma mulher de Deus. Nós estávamos ali juntas nesse chá, muito gostoso, muito prazeroso, ministrei a palavra, e rodeada de mulheres também valorosas, lindas, estão ali, a diaconisa Sônia, a diaconisa Val, e outras mulheres de Deus, que estavam ali naquele chá, especialmente a líder, que é a pastora Ilda, que sempre está ligada com a gente aqui no Abrindo a Bíblia. Então, quero mandar um grande abraço à pastora Ilda Vieira de Souza, pastora da Área 6, aqui em Alvorada, Manaus, e um abraço muito carinhoso a esta mulher de Deus, que é uma amiga, uma companheira de ministério, mas também uma mulher que está sempre na palavra. Isso é muito bom. Também quero mandar um abraço à pastora Carmen, e nós estivemos também ministrando no ministério, que é a pastora Irma Ana, também que me convidou, um abraço a essas lindas mulheres ali, que eu tive o privilégio de estar com elas, ministrando agora essa semana passada também. Tudo isso que eu tenho falado, você vai poder conferir na nossa fanpage, a minha agenda, os lugares onde nós estamos pregando, você vai poder ver fotos, e conferir um pouco a agenda, e aquilo que o Ministério Abrindo a Bíblia faz, não somente aqui na TV, mas fora também, nos nossos compromissos com as igrejas, tá bom? Você vai conferir aí, através dessa fanpage. Eu vou para um breve intervalo agora, mas eu vou voltar falando de um assunto muito interessante, como você pode afiar bem as ferramentas espirituais, e nós vamos estar comentando sobre isso. Eu vou rapidinho e volto daqui a pouco mais com você. Bem, nós estamos de volta com você hoje, e eu quero agradecer a Deus pela tua vida, porque você está ligado na palavra, é um bom sinal, o elogio é para você, porque você ama a palavra de Deus, é um indicativo, é um sinal, porque você está ligado num programa que leva a palavra de Deus. Eu quero mandar nesse momento também, mais um alô para as mulheres da Igreja do Avivamento, Monte Sinai, onde eu tive o privilégio de estar ministrando agora, essa semana passada, um abraço para a pastora Carmen, um abraço para a irmã Ana, que me convidou, e todas as mulheres ali no chá, muito abençoado também, agora mais recente. e também ontem neste chá que eu estive ali com as minhas irmãs do bairro do Alvorada, aqui em Manaus, uma pessoa falou para mim que ela tem uma parente, eu acho que não sei se é a avó ou a tia, que assiste todos os dias, é a irmã Maria Nery. Um grande abraço para a senhora, quem me falou isso foi a Kézia Nery, que falou, olha, dá um grande abraço nela, então aqui está nosso abraço para você querida, que ama a palavra de Deus, receba hoje o nosso carinho, tá bom? Bem, nós estamos falando hoje, sobre a importância de nós afiarmos as nossas ferramentas espirituais. Eu gostaria de começar lendo, em duas passagens, primeiramente, aqui em 1 Samuel, no capítulo 7, mas antes de eu ler aqui, eu só quero dar aqui um esclarecimento, eu estava lendo esse pequeno devocional ontem, e Deus falou muito ao meu coração, e é sobre ele que eu vou falar, eu quero que o nosso cinegrafista pegue aqui bem de perto, vocês vão cair para trás, de vocês verem a data deste devocional, olha só a data, é no inverno de, olha aqui, inverno, deixa eu pôr aqui direito, inverno de 74 e 75, é isso mesmo, 1974, aonde que eu achei essa relíquia? Isso aqui estava na casa da minha mãe, e quando ela partiu para Jesus, ela deixou muita literatura, livros, devocionais, preciosos, e eu peguei para mim, claro, cada um dos filhos, ficou com alguma coisa da mamãe, e ela amava esses pequenos devocionais, e eu falei, epa, vou pegar para mim, esse devocional, eu estava vendo ontem, o que que acontecia na minha vida, em 74, 75, eu tinha 14 para 15 anos, e, esse devocional, é tão relevante, isso aqui gente, é simplesmente, 40 anos passados, é isso? Por aí, quase 40 anos passados, é um tempinho, né? E eu estou lendo aqui, esse devocional, e ele é muito relevante, nada muda, cabe direitinho para os nossos dias, mas vamos começar lendo aqui, o versículo bíblico, que fala sobre a importância, de você estar com as tuas, as tuas ferramentas espirituais, que você vai usar, que eles estejam afiados, vamos ver o que diz, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, diz assim, a última parte, do versículo, fala assim, preparai o coração, ao Senhor, prepare, preparo, olha, preparai o coração, ao Senhor, e servi a ele, só, não sirva a outro, servi somente a Deus, e ele vos livrará, das mãos, dos teus inimigos, os filisteus, olha só que palavra forte hoje, é a palavra de Deus, para você e para mim, está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, diz assim, preparai o coração, ao Senhor, prepara o solo, o local, aonde você vai ter comunhão, com Deus, comunhão com Deus, é a nosso coração, é a nossa alma, é o nosso espírito, em comunhão, com o espírito de Deus, então eu tenho que preparar, este solo do meu coração, preparar, minha vida, preparar, o solo, preparar, os meus pensamentos, o meu coração, para estar nessa comunhão, com Deus, é o que diz a Bíblia, preparai, o vosso coração, ao Senhor, para falar com Deus, para estar com Deus, preparai, para ter esse momento com Deus, e vai servir Ele sim, mas somente Ele, porque somente Ele, pode livrar você, dos teus inimigos, olha que palavra forte hoje, então se preparo, é como se você estivesse também, afiando as ferramentas, da tua vida, as ferramentas, espirituais, e quais são as nossas ferramentas, vamos começar aqui, eu vou tentar traduzir, esse devocional, porque é baseado nele, que nós estamos hoje, tendo esse momento de reflexão, nesse devocional, escrito em 74, 75, quem sabe você nem era nascido, nessa época ainda, eu já era, e quem sabe você já era, já até casado, já estava com filhos, eu ainda era solteira, nessa época, era uma jovem, mas eu me lembro bem, e olha aqui, o que o autor, desse devocional, começa a dizer, para nós sermos efetivos, no nosso trabalho, para Deus, porque toda pessoa, que confia em Deus, e ama Deus, não fica só, num piquenique com Deus, tem o trabalho, que Ele realiza, para Deus, todo crente, todo salvo em Jesus, deve produzir frutos, trabalhar para Deus, fazer algum tipo de trabalho, na obra de Deus, então, Ele está dizendo aqui, todo o crente efetivo, né, no seu serviço, ao Senhor, como, como, né, pessoas efetivas, que somos, nós precisamos, nós precisamos, estar sempre em comunhão, e em contato, com o nosso Deus, através, da sua palavra, e de uma vida diária, de oração, e meditação, nesta palavra, se você quer ser efetivo, como diz o capítulo, aqui, o versículo, né, se você quer, comunhão com Deus, quer estar na presença, de Deus, a palavra-chave é aqui, prepare o teu coração, para estar com o Senhor, prepara as ferramentas, e quais são as ferramentas, que Deus nos dá, para afiar, não é, para afiar, essas ferramentas nossas, o que Deus nos dá, que vai nos deixar afiado, pronto, ora, está aqui, leitura da palavra, ela vai afiar, a minha comunhão, com Deus, ela vai afiar, o meu relacionamento, com Deus, mas não só isso, afiar o meu relacionamento, através, de leitura da Bíblia, meditação nela, orar, para falar com Deus, mas também, o meu serviço, para Deus, eu vou fazer, coisas para Deus, eu tenho que ter, instrumentos, para fazer, o trabalho dele, e esses instrumentos, tem que estar afiados, está entendendo? e o que que vai afiar eles? É leitura da palavra, é oração, é vida de relacionamento, mas é interessante, que esse, esse devocional, foi escrito em 74, isso é muitos anos passados, e aí o autor, fala o seguinte, mas a nossa vida corrida, a nossa vida, de instantâneo, rápido, vamos fazer, vamos produzir, não tem o tempo, para nada, é, vá, p'ti, vup'ti, corre, para um lado, para o outro, muitas vezes, essa vida corrida, nos impede, de ter esse momento, a sós com Deus, esse momento silencioso, o momento, de solitude, o momento, onde você está só, no silêncio, você e Deus, lendo a tua Bíblia, você e Deus, você falando com Deus, você e Deus, meditando na palavra, adorando Ele, porque a tua vida é muito corrida, e se a gente não vigiar, a gente é pego, para fazer tanta coisa, a gente acorda, já pensando, no que a gente vai fazer, correndo para o nosso trabalho, correndo para o nosso ministério, correndo para cuidar da casa, correndo para fazer isso, eu tenho que me policiar, é, eu acordo, hoje eu acordei para orar, mas se eu não vigiar, eu estou lá, orando na minha sala, daqui a pouco eu olho assim, tem uma coisa fora do lugar, já estou arrumando, típico mulher, aí eu entro assim, para aquela parte, que dá para ver ali, que tem um balcão grande, que está para o outro lado da cozinha, daqui a pouco eu vejo uma cor, meu Deus, o que deixou essa bagunça aqui, eu estou orando, aí eu penso, peraí, eu acordei para arrumar a casa, ajeitar as coisas, ou para orar? Porque a gente faz isso, a gente vai orar, a gente vê coisa, daqui a pouco a gente está distraído, fazendo coisa, que não era o propósito, para ficar arrumando coisa, meu propósito era o quê? Orar. Uma coisa tão simples, é um exemplo que aconteceu hoje, pela manhã, o sol estava se levantando, aí eu fiquei distraída, olha que sol lindo, fui lá pegar meu celular, e tirar a foto desse sol, assim, pelo amor de Deus, estou aqui para orar, então é tanta coisa que distrai a gente, quem sabe você também passa por isso, e aqui eu tenho que estar com as minhas armas afiadas, as minhas ferramentas, e o que vai afiar elas? A oração, a leitura da palavra, e aqui ele fala, isso já 40 anos passados, dizendo, mas a nossa vida é muito corrida, é um corre para cá, corre para lá, não tem um tempo para orar, não tem um tempo para ler a Bíblia, não tem um tempo para estar com Deus, imagina isso hoje, isso aqui é 40 anos passados, que esse devocional foi escrito, imagina agora, em pleno 2000, né, 16, entrando 2017, como é que está a situação? Já pensou? Talvez seja até pior, tem mais coisa para chamar a nossa atenção, tem o WhatsApp, antigamente não existia, isso aqui foi escrito, quando não existia o zap zap, quando não existia a face, quando não existia a internet, que é uma armadilha para a gente, porque se a gente não vigiar, nosso tempo é gasto nessas coisas, que não tem retorno para a eternidade, essa é a verdade, não tem, não tem o retorno espiritual, não tem o retorno de vidas, porque é um tempo que a gente gasta, que não volta mais, e aqui está falando, esse tempo que nós precisamos, de ter silêncio a sós com Deus, é um tempo onde o nosso coração é quebrantado, diante de Deus, ele fica amaciado, é, tempo de gasto na presença de Deus, em oração, é um tempo que o teu coração está exposto a Deus, Deus está ali, você está orando, falando com Ele, o Espírito dEle, a presença dEle na tua vida, vai quebrantando o teu coração, teu coração vai ficando mais macio, mais quebrantado, porque coração quebrantado é tão importante, para se arrepender, para ver seus erros, para estar na presença de Deus, e além de teu coração estar sendo quebrantado, quando você chega perto de Deus na comunhão, além de ter um coração amaciado, na presença de Deus, o seu amor também, né, pelo nosso coração, ele é quebrantado, né, pelo seu amor, e a nossa mente, ela está sintonizada na vontade dEle, ao mesmo tempo que Ele vai me quebrantando, por quê? O que que quebranta o meu coração? O amor dEle me constrange e me quebranta, mas além do amor dEle me quebrantar, enquanto eu estou na presença dEle, a vontade dEle é revelada a mim, e eu fico mais sintonizada naquilo que Ele quer para mim, começo a sintonizar naquilo que é a vontade de Deus, porque Deus tem uma vontade para a tua vida, para mim é também, para nós, e a vontade dEle diz aqui em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que ela é boa, perfeita e agradável, então eu tenho que estar na palavra, na vontade de Deus, sintonizada com o que Ele quer para mim, porque o que Ele quer para mim, eu vou descobrir através do meu relacionamento e comunhão com Ele, não tem como eu conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, se eu não passar tempo na palavra de Deus, que me mostra qual é a boa vontade dEle, e com o próprio Deus em oração, oração é comunhão, é relacionamento, como é que eu vou saber, o que Deus quer para mim, o plano dEle, a vontade dEle, que é boa, perfeita, e agradável, se eu não passar tempo na presença dEle, e na presença dEle, o amor dEle me quebranta, na presença dEle, a vontade dEle, o que Ele quer para mim, é alinhado com a minha vontade, a vontade de Deus, começa a se, sabe, estar junto com a minha, porque eu tenho minha vontade, mas eu preciso aprender a submeter, aquilo que Deus quer, que é melhor do que eu quero para mim, essa é a verdade, porque a gente acha, não, o que eu quero, é o melhor para mim, porque cada um zela por si mesmo, mas a vontade de Deus, para você, é melhor do que a tua vontade para você, é, você fala, não, ninguém me conhece como eu, Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece, então voltando a esse devocional, que foi escrito há 40 anos passados, se você acabou de ligar a TV, estamos falando de um devocional, que eu encontrei na casa da minha mãe, que ficou para mim, eu peguei, entre alguns pertences que eram dela, entre as louças, e coisas bonitas que ela deixou, ficou isso aqui, esse tesouro, eu estava lendo ele ontem, e aí fala para mim, que eu preciso estar perto de Deus, eu preciso afiar as minhas ferramentas espirituais, e o maior afiador, vai afiar a minha vida, a minha vida é a palavra, é o tempo que eu gasto com ele, o seu amor, mas essa consagração, ele fala, infelizmente, está em falta, muitos estão ocupados demais com a sua agenda, com os seus compromissos, com pessoas, e não dão o tempo que precisavam dar, para estar, na presença de Deus, as pessoas querem o melhor dos dois mundos, do mundo aqui, e do mundo espiritual, eu quero uma vida bem aqui com as pessoas, mas eu também quero uma vida bem com Deus, olha o que o autor fala aqui, ambos querem um pouquinho de cada mundo, mas Deus, ele fica triste com essa atitude, porque uns estão interessados somente na salvação, ah, se eu estiver salvo, está tudo bem, porque eu quero a salvação, não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, só estão interessados na salvação, mas não em viver uma vida santa, querem salvação, mas não viver em santidade, e para eu viver em santidade, o que é viver em santidade? É ter meu coração santo diante de Deus, largar a crítica, a inveja, o espírito de julgar e criticar pessoas, sabe, de ser uma pessoa que não fala toda a verdade, uma pessoa sensual, uma pessoa que omite fatos, uma pessoa que está ali falando mal dos outros, fofocando, isso é falta de santidade, e nós então queremos ser salvos, queremos Deus, não, eu quero salvação, mas eu não quero me santificar, porque santificar requer tempo, requer tempo na presença de Deus, requer tempo em oração, tempo em leitura da palavra, tempo com Deus, e aí, acho que é que nem aquele restaurante fast food, que é rápido, tudo para ontem, não tinha servido, agora eu quero rápido, eu tenho que sair, a nossa vida com Deus não pode ser assim, todo relacionamento, que é um bom relacionamento, requer tempo, um bom casamento, tem que ter tempo, para se passar com aquela pessoa, com quem você casou, a tua esposa, o teu esposo, no namoro, no noivado, e depois que casa, então é a mesma coisa, com o nosso relacionamento com Deus, e aqui o autor fala, muitas pessoas só querem salvação, estou salvo, está bom, mas não é só a questão da salvação, é a questão da santificação também, de o meu andar progressivamente, diariamente, no meu crescer com Deus, crescendo no conhecimento dele, essa palavra hoje, se não for para você, é para mim, eu preciso dela, nós precisamos ouvir, essas palavras, neste devocional, que nos fala, que nós queremos o melhor, de ambos os mundos, o mundo aqui, que a gente vive, mas aquele mundo, que a gente se conecta com Deus, que a gente chama de mundo espiritual, onde nós estamos, alimentando o nosso espírito, e nós nos preocupamos, só com a salvação, estou salvo também, mas não é só a salvação, é a nossa santificação, e Deus está triste, fica triste quando nós encaramos a nossa vida com Ele, nossa comunhão com Ele, desta forma, porque nós não podemos viver e funcionar, e fazer as coisas bem feitas, espiritualmente falando, se nós não afiarmos a ferramenta da paciência, a ferramenta da sabedoria, são ferramentas, que são necessárias, é que nem aquele, um arceneiro, um carpinteiro, vai trabalhar, esculpindo, cortando madeira, mas tem que estar afiada, aquela ferramenta dele, e a nossa ferramenta também, a ferramenta da paciência, para estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, sabedoria é outra ferramenta, que tem que estar afiada, só vou afiar, sabedoria, paciência, na oração, na busca de Deus, pela sua palavra, e tem mais, não somente sabedoria, aqui fala também, da sabedoria, da paciência, e da fé, elas não vão ser afiadas, se nós não usarmos, aquilo que Deus tem nos dado, disponível para nós, o que afia? A nossa vida de oração, nosso andar com Deus, leitura da Bíblia, Deus tem dado isso para nós, será que nós estamos utilizando disso, ou estamos deixando de lado, estamos ficando cada dia mais, mais cegos, mais duros, mais insensíveis, cada momento que a gente ora, é o momento do nosso coração ser quebrantado, do nosso coração ser mais amaciado, do nosso coração ser mais arrependido, e contrito, e mais, não somente isso, é o momento de nós alinharmos, a nossa vontade, com a vontade de Deus, e descobrir, e entender, o que Deus tem para nós, é muito importante, essa palavra hoje, afiando, as nossas ferramentas, espirituais, sabedoria, paciência, sabe, também, através do que? da leitura da palavra, do nosso momento, a sós, com Deus, que esse mundo caótico, cheio de coisas, de projetos, de cada minuto é uma coisa, você fica assim, bombardeado, se você tem um celular, você é bombardeado, por notícias que chegam, toda hora, zoom, aí você quer ver, o que está acontecendo, de madrugada, pessoas mandam, fazem aquele barulhinho, todas as horas, e nós temos que, refletir hoje, o tempo que nós estamos, gastando nisso, e o tempo que nós estamos, dando, gastando, envolvendo, na busca, por Deus, amém, é uma palavra de reflexão, hoje forte, para você e para mim, nós vamos agora, para o nosso intervalo, nós vamos voltar com você, neste tema, tá bom, não saia daí, nós vamos voltar agora, lendo o salmo, 119, dos versículos 6, até, o versículo, do versículo 9, até o versículo 16, eu aguardo você, não saia daí, daqui a pouco mais, a gente volta. Música 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 Bem, nós estamos de volta com você, neste momento, perdão, e nós estamos hoje falando, sobre a importância, de você, manter afiado, as tuas ferramentas, espirituais, nós falamos aqui, sobre a importância, de termos sabedoria, de termos paciência, de nós estarmos, afiados, nessas atitudes, e através, da leitura, da palavra, sabe, prontos, para estarmos, cada dia a mais, sendo, nosso coração, sendo, quebrantado por Deus, através da oração, e também, aliando os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa vontade, com a vontade, de Deus, Deus tem uma vontade, para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, e aqui nós vamos ver, então, não somente, a passagem, que nós começamos, lendo, que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, que fala para nós, preparai o coração, ao Senhor, prepara o teu coração, para estar na presença, do Senhor, para buscar o Senhor, enquanto você fala com ele, está preparando mais ainda, ele vai continuando, não é? Mas também, olha só o que diz, Salmo 119, que é um Salmo, que só fala da palavra, fala da lei, que a palavra é lei, que a palavra é preceito, que a palavra, né, é, 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 ela é juízo, os juízos de Deus, os preceitos, os decretos de Deus, e aqui, o versículo 9 fala assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ora, observando a palavra, observando o segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, Senhor, para eu, de todo o coração, te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos, guardo no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti, Senhor, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, com os lábios, eu tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, que é a palavra, a lei, mais o regozijo com ela, do que com todas as riquezas, meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas, terei respeito, terei prazer, nos teus decretos, não me esquecerei, da tua palavra, como é bom a gente ter a palavra dentro de nós, porque isso, vai nos ajudar, a sempre manter afiado, as nossas ferramentas espirituais, você já imaginou, uma pessoa que trabalha, por exemplo, um carpinteiro, que não afia sistematicamente as suas ferramentas, que tipo de trabalho ele deve fazer, ou um marceneiro, ou até mesmo um fazendeiro, uma pessoa que trabalha, um homem que trabalha na fazenda, com maquinário, que vai arar a terra, com trator, com coisas que vão mexer no cultivo, se ele não consertar, e afiar aqueles instrumentos, vai ficar ruim, vai ficar uma coisa mal feita, é assim a nossa vida também, temos que afiar também, e isso, o que ajuda a nos afiar isso, é a oração, é a vida com Deus, é nós estarmos na palavra, estamos diante de Deus, e aqui, é muito linda essa passagem aqui, que fala assim, olha Senhor, eu vou meditar nas tuas palavras, e nas tuas veredas, eu vou ter respeito, não me esquecerei da tua palavra, ela me mantém forte, esses dias eu estava passando uma luta, interior, comigo mesma, com uma atitude que não era boa, eu estava com raiva, e quem não sente raiva? Todos nós, e aquele dia eu estava muito chateada, e Deus falou comigo, eu lembrei na hora, da palavra de Deus, porque foi o meu único socorro, minha única ajuda naquela hora, porque não ia dar espaço, quando a gente dá espaço para a raiva, é perigoso, porque a Bíblia fala, deixa a ira, abandona o furor, e não te impaciente, porque isso vai acabar mal, e eu estava lá impaciente, e dando espaço para a ira, e aí Deus falou tão forte, eu lembrei de um versículo, estava no meu coração, que estava na minha mente, o versículo é esse, no Salmo 37, no versículo 8, fala assim, deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente, isso vai acabar mal, o que vai acabar mal? Quem se impacienta, quem dá lugar para a ira, para o rancor, para o furor, para a raiva, e aquilo me ajudou, foi a palavra de Deus, por quê? Porque aqui a Bíblia diz, para mim fazer isso, para mim falar as tuas palavras, não vou esquecer delas, para a gente nos fortalecer, na hora que a gente precisa, meu salva-vida, que me salvou aquela tarde, que eu estava ali, triste, chateada, foi essa palavra, dizendo para mim, para com isso, deixa essa ira, não deixa ela te contaminar, não deixa ela tomar conta do teu coração, não deixa ela prevalecer na tua vida, por isso que tem tanta gente, que acaba mal, muitos assassinatos, mortes, brigas, contendas, porque dá espaço para aquela ira, deixa ela correr no percurso dela, daqui a pouco tem coisas piores, e Deus fala, deixa, abandona, não vale a pena, vai acabar mal, se hoje teu coração está assim, vai para a palavra, porque essa palavra vai amaciar, quebrantar o teu coração, e o meu coração também, e o autor deste devocional, fala o seguinte, muitas vezes, nossas ferramentas não estão afiadas, porque às vezes, eu não estou culpando a igreja, não me leva mal, mas tem tanta atividade na igreja, e é bom ter atividades, mas ele fala que a igreja, às vezes, tem atividades, que não tem o foco, em nos trazer mais perto de Deus, às vezes é muito, sabe, ah, vou para aquele jantar, e nada errado, num jantar, mas que esse jantar, nos faça chegar, perto de Deus, que nesse jantar, tenha a palavra de Deus, tenha oração, tenha algo que nos leva a Deus, e aqui, ele fala, de tantas atividades, de tantos, né, banquetes, e isso, e aquilo, né, e de pessoas que estão fazendo coisa, correndo para um lado, e para o outro, deixando de passar tempo em meditação e oração, isso quer dizer, os cultos de oração, os momentos que a igreja reserva, muitas vezes estão vazios, as vigílias, às vezes, o pessoal vai para tantas outras atividades, mas a vigília que é cansativa, às vezes está cansado, né, eu tenho agora, sistematicamente, ido a vigílias, e eu estou amando, é muito bom, no final de semana, participar de uma vigília, e ali a gente ora, porque vigília, para mim, é oração, e adoração, você adora, e ora, isso é importante para afiar nossas ferramentas espirituais, nesse momento que a gente para tudo, e dá esse tempo para Deus, olhando para Ele, terminando aqui, este pensamento, não deixa nada, não permita que nada, venha, deter você, deste momento de intimidade, deste momento pessoal, deste momento de comunhão, deste momento de contato, e de comunhão com Deus, porque muita coisa, vai querer interferir, pessoas, circunstâncias, o teu zap zap, o teu celular, redes sociais, sente-nos vigiar, essas coisas, nos detêm, de termos um tempo, mais íntimo, com a pessoa, de Cristo, Jesus, e para que as nossas ferramentas espirituais, não estejam enferrujadas, e esse devocional, ele termina com um pensamento fantástico, e antes de ler esse pensamento, só quero traduzir algo que diz aqui, ache tempo, para te santificar, porque você, vai ter tempo, você tem que, realmente, tomar um tempo, para você estar na palavra, e a palavra vai te santificando, fale com o Senhor, esteja na presença dele, habite na presença dele, a gente ama tanto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso é comunhão com Deus, habite no esconderijo, se alimente da sua palavra, faça amizade com os filhos de Deus, isso quer dizer, na tua igreja tenha comunhão com os irmãos também, ajude aqueles que estão fracos, é uma maneira também, de você estar afiando as tuas ferramentas, é abençoar outros, é falar do amor de Deus a outros, é abençoar outros, e nunca esquecer, de buscar as bênçãos, mas acima de tudo, buscar, a bênção de Deus, no sentido de, a mão de Deus sobre a sua vida, a vida dele sobre a tua, buscar a face de Deus, e o pensamento que eu achei interessante, é este, quando você, mantém as tuas, os teus, as tuas ferramentas, espirituais afiadas, Deus vai achar trabalho para te dar, um trabalho que você fazia para Ele, tem pessoas que falam, eu quero tanto trabalhar para Deus, eu quero fazer tanta coisa para Deus, mas não quer afiar, as ferramentas espirituais, mas quando você faz a tua parte, afiando essas ferramentas, na oração, buscando Deus, Deus vai achar trabalho para te dar, no sentido de missão para te dar, de coisas para você fazer, Ele vai, Ele vai entregar para você, está aqui, você está afiado, está aqui, abre uma porta para você, abre um caminho, te dou algo para você fazer, porque é assim que funciona, amém? Então a gente vai fazer isso, eu preciso, e você precisa também, esse é um devocional muito bom, né? Vamos ficar nessa palavra hoje, se você quiser meditar um pouco mais, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, Salmo 119, do versículo 9 ao versículo 16, afiando as nossas ferramentas espirituais, vamos rapidinho agora para o nosso intervalo, que a gente vai para a nossa oração, quando a gente voltar, estaremos orando com você, e por você também. Bem, nós estamos de volta com você nesse momento, e tem pessoas aqui ligadas conosco, através da nossa fanpage, e nós vamos estar orando por elas, e respondendo perguntas também, um abraço para Mayane Araújo, que está ligada conosco, e também pelas pessoas que estão, através aqui, estão assistindo pela internet. Nós vamos orar hoje com a Martinho Oliveira, que vai fazer uma cirurgia, vamos orar pela vida dele, pela Creuza, pela sua saúde, pela sua filha Thaís, para ela ser contratada, vamos orar para Jesus abençoar, a Marinês, pelo fortalecimento espiritual, Iraide, também pela sua saúde, vamos orar também pelo Denilson, pela sua mãe Dina, que sofreu um derrame, e por ele que está muito abatido, não é fácil, eu também tive isso na minha família, com meu pai, um AVC, nós vamos orar para Deus da saúde, e recuperação total, nessa situação, amém? Vamos orar também pela Ivanilda, uma porta de trabalho, para a Marielsa, a Shirley Veras, fé de oração, pela sua vida espiritual, está na palavra, busca de Deus, isso fortalece, Evelane, porta de emprego, pelo seu filho Orlean, Márcia, pela restituição, do seu relacionamento, Maria Arlene, também pela sua filha, para Deus abrir uma porta de emprego, para o seu esposo, ser liberto do vício do álcool, sabe Maria Arlene, você precisa continuar orando, fé, Deus quer que você crê, porque a Bíblia diz que tudo, é possível o que crê, se você crê que Deus pode, Deus pode mesmo, mas você tem que continuar orando, mesmo que você não veja nenhuma melhora, continue na presença de Deus, sabe, Deus está ouvindo as tuas orações, e Deus age, e Deus trabalha, para aquele que nele espera, a Antônia também, uma porta de trabalho, para os seus filhos, o Rodrigues, e a Andresa, vamos orar também, com a Lídia, pela restituição, do seu matrimônio, Alcilene, pelo seu sobrinho, Simon, que está doente, está enfermo, vamos orar para a Luzilene, pela saúde, ela faz tratamento no Secom, e pelo seu filho, Edeilson, para que Deus venha libertá-lo, dos vícios, ela gosta muito do programa, e da gente aqui, um abraço para você, Luzilene, a gente vai estar orando pela tua saúde, e orando para Deus te fortalecer, para você continuar orando pelo Edeilson, para Jesus libertar este jovem, Jesus liberta, amém, através das tuas orações, Jeane, ela é aqui do bairro da Raiz, aqui em Manaus, ela é católica, pede oração pela sua mãe, Maria de Nazaré, pela saúde, por toda a família, com certeza, vamos estar orando, e a Nazaré, aqui de Manaus também, do Armando Mendes, pede pelo seu tio João, que está com muita depressão, vive se escondendo, achando que alguém quer matá-lo, isso aqui precisa de libertação, essa situação, e Deus pode libertar o João, deste medo, sabe, que o inimigo quer isso mesmo, afrontar, amedrontar, dar pânico, medo, e Deus pode tocar na vida deste tio, Nazaré, nós vamos orar com você, e você vai continuar orando por ele, também, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, estas causas, diante de ti, porque somente tu, Senhor, podes curar, somente tu, Senhor, podes restaurar, aquilo que se perdeu, restituir, só tu podes, Senhor, fazer o milagre, da restituição familiar, na vida do matrimônio, da Lídia, Senhor, ou da Lília, Senhor, Senhor, ou, Senhor, somente tu podes fazer, Senhor, restituir o casamento da Márcia Alves, Senhor, somente tu, Senhor, podes restaurar, aquilo que está, causando tristeza, nos corações, nesta hora, nós oramos, por fortalecimento, na vida da Marinês, na vida, Senhor, da Shirley Veras, na vida, Senhor, da Creuza, que está orando, Pai, pela sua filha Thaís, abre portas, Senhor, nós oramos agora, pela saúde do Martim Oliveira, nós oramos pela saúde da Iraide, pela saúde da mãe, Senhor, do Denilson, que é a Dina, o Diná, que passou por este AVC, Pai, em nome de Jesus, toca na saúde, na vida, dessas pessoas, que estão aqui representadas, nós oramos pela saúde, Pai, da Luzilene, pelo tratamento, que ela está fazendo, no Secom, nós oramos pela vida dela, Senhor, cura a tua filha, restaura, fortalece ela neste dia, o seu filho Edilson, traz ele para ti, perto de ti, restaura, liberta, Senhor, liberta, Pai, de uma maneira gloriosa, Senhor, também, o esposo da Maria Arlene, deste vício, Senhor, liberta, Senhor Jesus, todos esses jovens, que estão aqui representados, que estão em um tipo de vício, Pai, que estão presos e amarrados, nós oramos e pedimos, em nome de Jesus, este tio, Pai, que está com depressão, que está com medo, o seu João, toca nele agora, Senhor, cura ele agora, restaura ele agora, nós cremos no teu poder, Senhor, tu és o Deus que pode todas as coisas, a tua palavra diz, tudo é possível ao que crê, e nós cremos em ti, Jesus, esteja com o Simon, Senhor, cura ele, Pai, restitui, Senhor, o lar da Márcia, nós oramos e pedimos, pelas vidas, Senhor, também, Senhor do Rodrigues e da Andresa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esteja agora com a Maria de Nazaré, curando ela, em nome de Jesus, amém, 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 fique na paz, fique na graça de Deus, até nosso próximo programa, se Deus permitir, amém, 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 amém,